E agora refizemos o contato com a Rádio Tupi AM de São Paulo. José Maria está na linha. Alô, José Maria, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ministra Tereza Campelo. Super Rádio Tupi de São Paulo. E a nossa pergunta, a presidenta Dilma Rousseff, ministra, disse que o governo está em condições de tirar 16 milhões de brasileiros da extrema pobreza e fortalecer a classe média. E nós sabemos que as classes C e D tiveram, nos últimos tempos, acesso a facilidades que antes eram prioridade de uma privilegiada camada da sociedade. A senhora, ministra Tereza Campelo, acredita que nós caminhamos para praticamente zerar a miséria no país? Sim, eu acho que os dados que nós temos ao longo desses oito anos nos dão energia e convicção de que nós vamos conseguir tirar esses 16 milhões da pobreza, sim. Nós, José Maria, tivemos, nesses oito anos, nós conseguimos tirar 40 milhões das pessoas, 28 milhões de pessoas da pobreza. Isso é uma população do tamanho do Chile. E conseguimos levar para a classe média 40 milhões de pessoas. Isso é uma população que equivale à população de toda a Argentina. Então, nós estamos com o Brasil sem miséria, garantindo que esses 16 milhões de pessoas que ainda estão em situação de extrema pobreza possam seguir esse mesmo caminho. Como? Fortalecendo os caminhos que a gente já tinha construído, ou seja, levando o Bolsa Família para essa população, ampliando o programa Água para Todos, levando saúde, levando educação para a população e fortalecendo outras frentes que foram criadas agora, como é o caso do Pronatec que eu vinha comentando, que são cursos de qualificação e capacitação, que vão permitir que essa população, além de receber benefícios de transferência de renda, consigam também melhorar o seu lugar no mercado de trabalho à medida que façam os cursos de qualificação e capacitação. No caso de São Paulo, nós também estamos com uma parceria importante com o governo do Estado de São Paulo, construindo uma agenda comum. Os programas de transferência de renda do Estado de São Paulo e o programa do YouBolsa Família vão agora começar a trabalhar juntos. Nós já começamos com 100 municípios no Estado de São Paulo a partir de 2012, e pretendemos chegar em 2014 juntos, governo federal e governo estadual, sem ter nenhuma família em extrema pobreza no Estado de São Paulo que não esteja recebendo transferência de renda. Portanto, com os recursos que nós vamos transferir, tenham saído da extrema pobreza. Então, por toda essa mobilização de Estados, dos municípios, dos empresários, e considerando que nós já conseguimos construir, nós temos certeza que nós vamos chegar em 2014, tirando todos esses 16 milhões de pessoas da extrema pobreza, sim.